Meu amor, esperei muito por esse dia. Hoje meu coração não cabe no peito, a alegria tanta que as palavras não parecem ser suficientes para expressar tudo o que eu gostaria de falar nesse momento. Mas te digo que hoje estou aqui realizando um sonho. O maior deles, estou casando com a mulher da minha vida. Durante todo esse tempo eu nunca tive dúvidas sobre nós. Foram seis anos de pura cumplicidade, amor e respeito. Você me completa, me surpreende, me inspira. A vida simplesmente tem mais graça. Seria simples pensar que tudo foi sorte ou obra do destino, mas eu sei que recebi um presente de Deus. Ele colocou você no meu caminho, nos preparou e a partir de hoje seremos um só, uma família. Eu prometo fazer de tudo para te fazer feliz. Prometo cuidar de você, estar ao seu lado em todos os momentos, te abraçar todos os dias, te ouvir, te respeitar, comemorar com você nos dias de alegria e te dar meu ombro nos dias de tristeza. Prometo ser seu par em cada música que tocar, ser um ótimo companheiro de viagem e seguir os seus roteiros. Prometo acreditar nos nossos sonhos e sempre tentar torná-los realidade. Eu prometo dar o meu melhor para você. Linda, tem amor que nasce para durar a vida inteira. O nosso nasceu assim. Minha companheira, minha melhor amiga e minha esposa. Nós fomos abençoados. E mal posso esperar para viver o resto dos meus dias da saudade. Tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau.